Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Caçada Olá Luciano, meu nome é Arthur Francisco e eu estou aqui ouvindo um dos vídeos da sua série Relatos da Madrugada e resolvi compartilhar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos. Eu tenho uma sensibilidade para perceber, ouvir e ver manifestações espíritas, mas elas ocorrem sem preparação e em qualquer lugar e a qualquer hora. Esse evento se deu em 1976, na chácara da minha família, localizada na cidade de Ribeirão Pires, muito próxima a Ourofino Paulista. Era julho, fazia muito frio e uma neblina densa cobria a região. A propriedade ficava entre vários alqueires de eucaliptos acessíveis por estradas de barro e o vizinho mais próximo estava a 23 quilômetros de distância, uma granja pertencente a um senhor conhecido como Kirotsu. O tio da minha mãe, chamado José, morava na chácara e tinha o hábito de caçar ou capturar pássaros para um grande viveiro que ele mantinha. O caseiro da chácara mencionou que nessa época do ano, os javalis costumavam passar por ali a caminho da serra próxima, alimentando-se de tudo que encontravam pelo caminho. Eu percebi que o tio Zé ficou animado para tentar capturar um desses javalis e fazer um grande churrasco. Ele montou uma armadilha a cerca de 6 quilômetros mata adentro em um lugar bem profundo na floresta de eucaliptos. Eu não queria ficar sozinho e convenci minha tia Rita a me deixar ir junto com ele, apesar da relutância, ela acabou permitindo. Foram quase duas horas de caminhada carregando cobertores, comida, água e uma cobertura para a noite na armadilha. Chegamos por volta das 6 horas da tarde, quando já começava a anoitecer e nos escondemos para não sermos vistos. Como mencionei, eu sou sensitivo e durante todo o percurso eu sentia como se alguém nos observasse. Eu tinha a sensação de ver pequenas criaturas correndo ao nosso redor como crianças brincando, sombras onde a luz não era suficiente para produzi-las. Eu sempre soube que as criaturas elementais são muito fortes e se manifestam em seu habitat. E foi muito estranho ter essa companhia durante o caminho todo, mas eu não disse nada ao meu tio. Passamos a tomar café e comer os bolinhos que a minha tia havia preparado, enquanto o tio Zé espalhava espigas de milho e abóboras maduras como iscas. Por volta das 2 e meia da manhã, ouvimos um barulho alto de cascos no barro duro. Cerca de 40 javalis estavam se aproximando. O tio Zé os deixou se acalmar e começaram a se alimentar com o que estava no chão. Quando estavam prestes a sair, o tio Zé escolheu um e o abateu com um tiro, assustando os outros que fugiram pela mata. Descemos e vimos que o bicho estava morto. Tio Zé tampou o buraco do tiro com barro e folhas para estancar o sangramento e não atrair predadores. Diziam que existiam cachorros vinagres naquela mata, embora eu nunca tivesse visto um. Arrastamos o animal e começamos a voltar para casa. Eram 3 e meia da manhã. Não foi difícil carregar o animal por ser terreno plano e coberto de folhas, e eu estranhei o fato de não sentir ou ver mais nada durante o caminho, pois eu sempre soube que após a meia-noite é o período em que as entidades mais se manifestam. Chegamos rapidamente ao portão dos fundos da chácara e encontramos uma névoa, não tão densa como a habitual. Esse portão ficava em uma das ruas de barro, mas o tio Zé mantinha a vegetação controlada. Ele pediu para eu esperar ali enquanto ele buscava um carrinho de mão para transportar o animal para dentro da chácara. Luciano, eu estava do lado de fora do portão quando passou por mim um cachorro enorme brincando com um pedaço de madeira. Logo depois, um homem por volta dos 30 anos passou com um ansinho e uma enxada. Ele me cumprimentou sorrindo e comentou sobre a caça, perguntando as horas. Eu disse que eram 4 e 45 da manhã. Ele comentou que era a hora dele e seguiu seu caminho. Eu estranhei, pois não havia nenhuma habitação na direção de onde ele veio. De repente, tudo ficou em silêncio absoluto. O tio Zé me chamou e quando eu olhei para o portão e me virei para ele, eu vi novamente um homem se aproximando. À medida que ele se aproximava, ele crescia e se deformava, parecendo ter mais de 2 metros de altura. Suas roupas rasgaram e eu pude ver que ele tinha um buraco no peito. Eu corri desesperado para dentro da chácara, passei pelo meu tio sem olhar para trás e só parei na cozinha quando encontrei minha tia. Eu me agarrei a ela com um pavor que eu nunca havia sentido antes e a minha tia, que também é médium, disse que eu estava pálido e perguntou o que eu havia visto. Eu contei tudo, como foi a ida, a volta e o que eu havia acabado de ver. O tio Zé chegou na cozinha ofegante perguntando o que havia acontecido. Tia Rita contou e disse que era por isso que ela não queria que eu fosse. Luciano foi muito difícil dormir naquela noite. Passada uma semana, eu fui com meu tio até a granja do Sr. Quiro. Durante a conversa, meu tio contou o que aconteceu e o que eu havia visto e o Sr. Quiro me pediu para descrever o homem. Quando eu descrevi a sua aparência e as roupas do cachorro, ele ficou refletindo um pouco. Nessa época, o Sr. Quiro deveria ter uns 60 anos. Ele mencionou que cerca de 40 anos atrás, um rapaz chamado Mário comprou um terreno naquela rua, a 5 ou 6 quilômetros de onde eu havia visto aquele homem. O Mário queria começar um rancho plantando milho e criando galinhas. Ele era guarda rodoviário e impediu um roubo, mas um dos ladrões jurou vingança. Seis meses depois, o Mário desapareceu, sua propriedade foi encontrada destruída e o cachorro, depois de ser muito maltratado, acabou sendo morto. Não encontraram nenhum vestígio do seu corpo, menos após meses de busca. Alguns caçadores e o antigo dono da chácara afirmaram ter visto a mesma aparição que eu vi, e acreditavam ser ele vagando em busca de vingança. O Sr. Quiro acredita que era alguém que Mário conhecia, por isso ele trata as pessoas bem no início. Até que a chácara fosse vendida, anos depois, quando eu era mais velho e tinha mais conhecimento, eu ia até o portão quando havia neblina de manhã, mas eu nunca mais vi aquela aparição. Algumas vezes eu ouvia os latidos do cachorro dele, mas o som dos latidos indicava que o cachorro estava feliz e brincando com alguma coisa. Obrigado, Luciano, por me dar a chance de compartilhar essa história com você. Há mais um evento ocorrido lá e outras histórias, mas eu deixo para uma outra ocasião. Um grande abraço a todos. O Acampamento Olá, Luciano e amigos. Meu nome é Rogério. Eu sou do estado de Tocantins e tenho 35 anos. Desde muito jovem, eu fui uma pessoa sensível a tudo relacionado ao paranormal. Hoje, eu gostaria de compartilhar algumas experiências que eu vivi. Eu tenho uma experiência que por muito tempo pensei ser apenas parte da minha imaginação. Em minha mente, sempre existia uma lembrança de um acontecimento que me ocorreu quando eu era criança. Eu estava olhando pela janela do meu quarto que dava para a garagem onde os carros eram guardados. Eu vi um pequeno ser com garras grandes, pele marrom, boca enorme e dentes muito pequenos. Aterrorizado, eu tentei escapar quando essa criatura tentou agarrar o meu rosto. No entanto, desde o início, eu acreditei que fosse produto da minha imaginação ou uma lembrança de algo que eu pudesse ter visto na TV. Até que um dia, eu ouvi minha mãe conversando com a minha tia sobre um estranho incidente que me aconteceu quando eu tinha dois anos. Segundo minha mãe, eu estava em meu quarto, de pé na minha cama e olhando pela janela. De repente, eu soltei um grito e desmaiei. Foi então que eu entendi que não foi um sonho e que dali em diante, começava a minha história paranormal. Hoje, eu possuo uma grande quantidade de histórias, mas vamos começar com uma das mais impactantes. Desde jovem, eu participei de grupos da igreja, mas devo dizer que isso sempre intensificou a minha situação. Quando eu estou ativo nesses grupos, a atividade paranormal se torna bem mais forte. Isso que eu vou relatar aconteceu quando eu tinha 17 anos. Éramos um grupo de pelo menos 15 amigos, entre homens e mulheres. Tínhamos organizado uma atividade para passar a noite em uma área residencial de casas de campo, onde morava minha avó. Nessa ocasião, nos acompanharia uma senhora chamada Leila. Enquanto estávamos organizando tudo para passar a noite lá, uma senhora muito religiosa e amiga nossa se aproximou e nos deixou uma curiosa recomendação. Ela pediu que não entrássemos em lugares totalmente escuros e não deixássemos que a Dona Leila nos influenciasse para fazer isso. Sem entender nada, respondemos que ela não precisava se preocupar e que tudo correria bem. Depois de comprar os mantimentos e o que precisaríamos, partimos em um sábado. Ao chegar à área residencial, eu notei admirado que não havia nenhum vizinho por perto. portanto, estaríamos sozinhos naquele final de semana. Nos acomodamos, preparamos o jantar e como éramos um grupo da igreja, fizemos uma noite de oração que passamos muito bem. O problema começou quando terminamos de orar e um dos rapazes teve a ideia de contarmos histórias de terror, o que a maioria aceitou. Fomos para o jardim e todos contaram uma ou duas histórias. Eu estava ansioso pelo meu turno, pois já haviam se passado pelo menos duas horas desde que começamos a falar sobre isso. Eu estava cansado e queria terminar. Então contei uma história inventada. Todos estavam tão assustados e concentrados que eu aproveitei a oportunidade para fazê-lo. Essa história era sobre uma menina que ia à minha casa pedir água repetidas vezes, mas ao sair com o copo, ela sempre desaparecia. Na próxima visita, eu perguntava se ela era uma falecida e então eu gritava sim como resposta, assustando todos que me ouviam. Ao fazer isso, não só todos se assustaram, como o transformador de luz da rua explodiu, nos deixando sem eletricidade instantaneamente. Os subsequentes gritos e a escuridão fizeram com que uma de nossas amigas desmaiasse. Tentamos ajudá-la, mas ela não respondia. No meio do desespero, junto com o primo meu que estava conosco e mais dois amigos, notamos algo pousando no telhado da casa. Era uma sombra muito escura, mas com a cabeça de um touro. Quando a coisa percebeu que estávamos olhando, ela moveu-se rapidamente para dentro da casa. Só nós vimos isso e, para não piorar a situação, decidimos não dizer nada e evitar que alguém entrasse na casa. Nesse momento, nossa amiga começou a acordar, mas sentimos terror ao perceber que ela não reconhecia ninguém, o que nos preocupou muito. Por outro lado, a senhora Leila começou a agir de maneira muito estranha, ao mesmo tempo em que convidava alguns dos rapazes a entrarem na casa. Assustados, eles concordaram com a nossa ordem para não obedecer. As meninas começaram a chorar de medo em determinado momento e, sem que nenhum de nós percebesse, nossas amigas começaram a nos olhar com um sorriso sinistro e assustador. Ambos começaram a falar em uma língua desconhecida, mantendo seus olhos em nós, apesar do medo que todos nós sentíamos. Entre todos os homens, decidimos separá-las. Uma vez feito isso, Gerson, o namorado de uma delas, tentava fazê-la reagir. Desesperados, começamos a rezar enquanto alguns distraíam a Leila. Formamos um círculo em volta das meninas sem parar de rezar um único momento. Apenas a Leila ficou fora desse círculo, como se fosse um filme de terror, ela começou a caminhar fora do círculo e só ouvimos a sua respiração forte, como se fosse uma besta prestes a atacar, procurando o elo mais fraco entre nós. Nossa amiga recuperou a consciência aos poucos, o que deixou a Leila ainda mais furiosa. Depois de um bom tempo de oração, a Leila voltou a si sem se lembrar de nada, assim como as nossas amigas. Mas pelo que havíamos acabado de testemunhar, nós começamos a temê-las. Pegamos os colchões de dentro da casa e dormimos do lado de fora e assim que amanheceu, saímos dali o mais depressa possível e voltamos para as nossas casas. Luciano, obrigado por contar a minha história. Eu espero que todos tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau.